Música Fala galera do youtube, beleza mano? Aqui que tá falando é o Wagner do Convagn Tutoriais Galerinha estamos iniciando hoje mais um vídeo E hoje eu tô aqui pra mostrar o meu servidor Sim mano, eu abri um servidorzinho aí Pra os inscritos, né? Pra rapaziada que quer jogar E num servidorzinho legal, tá ligado? É, lembrando mano, servidor que não é GM Feita do zero, tá ligado? Foi um parceiro meu que tinha me dado a GM Então eu perguntei se podia usar, ele disse que pode, né? Eu dei uma modificadinha na GM Mas então tá tudo de boa, beleza rapaziada? Mano, tem alguns bugs aí, espero que vocês entendam Beleza? Depois eu vou tá fazendo um sorteio lá no Discord Do servidor, beleza? O Discord do servidor Tá feinho, tá ligado? Tá só sem a logo Mas o Discord já tá feito, beleza rapaziada? Então entra aí, mano Tá no primeiro link da descrição Tá o IP do servidor E no segundo link da descrição Tá o Discord Eu vou tá depois me deixando no comentário fixado O tudinho, beleza rapaziada? Mano, lembra aqui, mano? É host grátis, mano O FP... O FP... Opa, aí, véi Eu sou burro, macho Fechei o jogo aqui sem querer Beleza, mano Aqui, ó O tab aqui, mano O ping vai ficar nessa altura aqui, meu parceiro Porque é... Lemir host, né, mano? Host gratuita, beleza? Já tem um carinha aqui, ó O K1 Santos, ele é VIP Já tá com o carrinho dele, beleza? Se você entrar aqui e eu tiver online, mano Eu vou setar um VIPzinho pra você É... Primeiramente, mano Barra de GPS aí, ó Mano, funcional aí também, ó Locais em gerais, ó É... Funcionário lendário e barzinho Lembrando aí, mano Tem esse sistema de fome e sede aí Fica aparecendo assim na tela, mano Mas é de boa, mano Não atrapalha em nada Deixa eu dar um CV... Não, vou dar um CV aí, não Vou aqui, né Mostrar pra vocês Aonde fica o spawn É onde você nasce É aqui, beleza? Rapaziada, ó Nesse lugarzinho aqui Tem as motinhas pra você pegar aí, ó Não precisa alugar Nem nada, beleza? Rapaziada Só subir aqui Apertar Y pra ligar E meter marcha, mano Dá um barra de GPS aqui, mano Ó GPS Bora locais em gerais Bora lá na agência, beleza? Na agência de empregos Ó, mano A agência de empregos fica pra cá, beleza? Rapaziada, ó Fica aqui, ó Víquice, ó Deixa eu ir lá na frente Que eu sou o Ademir aqui Eu posso ir de qualquer jeito, beleza? Servidor é mapeado, mano Aí eu peço que você joga aqui com... Se você for jogar no mobile Joga com os gráficos no low, tá ligado? Porque tem muito mapa aqui Eu ainda vou arrumar esses maps, velho Desgraçado aqui, mano Mas é isso aí A agência de empregos fica aqui, beleza? De vez em quando a gente tá dando um atualizado na GM, beleza? E é só entrar aqui, ó Dá um aperta F aqui, mano Você já entra de cara, beleza? Chegou aqui, mano Tem um barra profis aqui pra você dar, ó Dá um barra profis ou aperta F, ó O emprego que tem aqui Fazendeiro, pescador, caminhoneiro, transportador, advogado, iFood, detetive Advogado, mano Ele é bom pra quando os caras é preso, tá ligado? E... Você ganha 10 mil pra tirar o cara da prisão Entendeu? É... Tem iFood, tem detetive, lixeiro, mecânico Vendedor de skin E esses daqui, mano É a próxima atualização que é até pra me tirar Porque eu vou arrumar isso aqui também, beleza? Rapaziada Aqui, mano Você clica em desempregado Você vai sair do seu emprego, beleza? Tem um P&D aqui, mano Toda vez que eu vou estar aqui no servidor direto Tá ligado? Eu vou dar um setar XP aqui, ó Pra poder liberar o XPzinho pra vocês, beleza? E pra quem tem VIP, mano Ganha 10 mil de P&D, beleza? Tem os benefícios VIPs aqui, ó Benefícios... VIP Se liga aí, mano Tem o quê? P&D de 10 mil Tem concessionária VIP, beleza? Concessionária VIP tem... Todos os veículos da concessionária VIP são de graça Pra quem é VIP Tem o reparo VIP, barra R VIP Kit Namunei, Kit Namunei To IT Três veículos VIP, né? No caso, você pode ter três veículos VIP Bora pegar aqui Deixa eu ver o emprego aqui Sei lá Bora fazer um teste aqui, mano É... Mecânico Advogado Ó, tem um salário aqui Tem um nível, ó O nível E o salário Mas na verdade Não vou mostrar nem o emprego, mano Peço que vocês venham aqui Você pega o emprego aqui, beleza? Aí na hora que você pegou o emprego, ó Tipo assim, o de advogado O de advogado Você não precisa trabalhar, tá ligado? Você já virou um advogado agora É só esperar os caras serem presos Ou alguém fazer um chamado, ó Pra você dar barra profissão Pra ver o... O bicho aqui, ó Dos comandos da profissão, ó Vá ter uma delegacia da PM Ou delegacia de Sanferro Para soltar um jogador Beleza, rapaziada? É... Também tem mais aqui, ó Tem o de lixeiro O lixeiro aqui, ó Você não pode trocar de profissão agora Vixe, mania Ah, tem que tá aí, ó Você tem que dar ali o... Clicar em desempregado E depois bora ver aqui o de lixeiro Cadê o lixeiro? Onde é que tá o lixeiro? Ih, eu não posso trocar de profissão agora Mas beleza Bora mostrar outras coisas aí do servidor Rapaziada, lembrando aí É só pra vocês curtirem, tá ligado? É... Muita gente vai zoar, tá ligado? Dizer que a GM é antiga Essas paradas Porque não tem muitos comandos novos, beleza? Mas em breve a gente vai Conforme eu for aprendendo aí também Eu vou tá dando uma atualizada nela Beleza, rapaziada? Ó, tem a Munetion ali Bora ali no... Aqui é onde vou... A concessionária aqui, mano Eu vou aproveitar e vou mostrar a concessionária A concessionária fica pra cá, mano Se liga nessa concessionária, doido Cadê? Ó, já tamo aqui na concessionária, beleza? Aqui tem um barra MV, né? Que quando você compra um carro na concessionária Você vem aqui, ó Da barra MV É... Você coloca aqui, ó Spawnar o veículo de... É... Não estacionados, beleza? Que no caso você vai ter um veículo não estacionado Ó, você dá um spawnar Escolhe um ali Aí vai escolher, ó NRG O número dela é 6 E o Super GT O número dela é 8 Vou colocar o 8 aqui pra nós fazer um teste, ó Peguei meu Super GT Dou um Y ali Beleza, mano? Tem o testdraw ali, mano Do carro ali, mano Testdrawzinho bem básico, beleza? Só pra poder... Você está se ligando aí nos radars, beleza? Tem sistema de pedágio também E aqui é a concessionária, mano A concessionáriazinha é normal, beleza, rapaziada? Ó, você entrou aqui, ó Já vai escolher o nome do carro No caso era pra aparecer o bagulho do carro, né, mano? Mas não apareceu, então de boa Pessoal, acho que é só dar uma GMX aqui Que vai voltar, beleza, rapaziada? Então deixa eu dar uma GMXzinha aqui Pra você estar vendo como é que é o sistema aqui da concessionária, beleza? Beleza, rapaziada? Estamos dando a GMX aí, ó A telinha de GMX é essa daí Você não precisa de relogar, beleza? Não relogar, senão não vai salvar as paradas Que eu não sei como é que funciona isso aqui Mas de boa É... Vai ter um pouco de dinheiro pra comprar De vez em quando, mano Eu vou estar acertando um auxíliozinho pra vocês, beleza? Ó, você vai dar... Vou dar aqui pra eu colocar o auxílio aqui Ó, a barra auxílio Rapaziada, esses comandos aqui é só pra admin, beleza? Ó, setei 5 mil, ó O prefeito da cidade liberou seu auxílio emergencial de 5 mil reais Tá ligado? Ó, já tem uma galerinha já entrando, mano Não sei como eu falei, ó Tem bem porque as pessoas na live, mano Bateu mais de 30 pessoas, mano Deu muita gente mesmo É... Bora lá na concessionária de novo, ó Já tá salvo ali, ó Já tem até marcado ali Porque como é admin host de graça, mano De vez em quando fica muito de RT, tá ligado? Então se você tiver dando os comandos e não tiver indo É porque você tá de RT Então você... Basta você relogar, beleza? Tá aqui o barra MV Eu já mostrei pra vocês Agora bora mostrar ali dentro da concessionária, beleza? Como é que não é o bagulho? Se liga, já entrou dentro do carro, mano Já é pra mostrar o bagulho, né? Se não tiver... Ih, não tá mostrando Não sei o que que tá havendo Mas de boa Eu acho que é porque eu tô de admin Deixa eu dar um barra atrás aqui, mano Pra mim ver se o bagulho vai mostrar Ih, não mostrou não, mano Algo de errado não está certo aqui, mano Mas de boa, mano Isso aqui é pra tá tudo funcionando, rapaziada Não sei o que que tá havendo Mas é isso Rapaziada, eu vou tá arrumando isso aí, beleza? Quando vocês entrarem no servidor Se você quiser entrar, beleza? Lembrando aí, rapaziada É só pra vocês brincar, beleza? Bora ali na concessionária Deixa eu ver... Dar um barra atrás de novo Vou só mostrando aqui o servidor pra vocês, beleza? Rapaziada Ó, ali é a prefeitura aqui, ó Aqui, ó Aqui é a prefeitura, beleza, ó Mostra aqui a prefeitura pra vocês Aqui é o... ADP ADP da polícia ali embaixo Tem o testidral aqui, ó Tem o MV Se você tiver por aqui Você pode spawnar seu veículo Não estacionado, beleza? Aqui tem um barzinho, né, mano? Pra você vir aqui no barzinho Você dá barra comida, ó Barra comida Beleza? Você já vai comer, ó Bebida alcoólica Vou beber uma aguinha, beleza? Já deu, você acabou de beber Desculpa esse mod aí, mano Mas eu acabei de beber uma água Beleza? Minha sede já subiu Vou dar comidas de novo E vou botar comidas, ó O número da comida é 3 Vou dar comida Vou pegar o Marmitex E já era, ó Você acabou de comprar o Marmitex Beleza? Eu acho que eu não sei como é que sai daqui, mano Eu acho que é só pular, mano Mas de boa, mano Lembrando que tá cheio de bug aqui, rapaziada Mas é só pra vocês brincar mesmo, mano Vocês... É... Jogar, beleza? É... Aqui é a prefeitura, mano Bora ver o que tem aqui na prefeitura Que nem eu que sou dono do servidor sei Ó, prefeitura aqui, mano O que tem aqui na prefeitura? Dá só apertar F aqui, ó Mas na prefeitura você dá barra entrar aqui Não sei por que tem barra entrar Oxi É pra aparecer alguma coisa aqui Ah, tá ali Apareceu lá, ó Demorou um pouquinho mais Apareceu Barra pref Aqui na prefeitura você pode limpar suas estrelas Eleição Pagar imposto do carro E dar a casa Lembrando que tem sistema de casa também, mano Você pode comprar uma casa Vá lá no cartório E mude É... A sua... O seu local do spawn Bora ali, mano Pra me mostrar também pra vocês A 24 barra 7 Mano Pra vocês terem uma ideia Como é que tá de... De... De mapeação aqui nessa bagaça Meu parceiro Que tá uma bagunça aqui Pelo amor de Deus Isso daqui, mano Eu tô pensando em colocar o cartório aqui, mano O cartório fica pertinho do spawn, mano Então... Eu tô pensando em colocar o cartório pra cá, beleza? E tirar essa esbaguiada toda que tem aqui, rapaziada Bora ali na 24 barra 7, mano Pra quem não sabe 24 barra 7 fica aqui Ó, bora aqui na 24 barra 7 Tem um caixinho aqui também, ó Esse da barra banco Ó, barra banco É... Saldo, sacar, depostar e roubar, beleza? Mas não dá pra me roubar porque Eu não sou de organização É... Bora aqui, mano Barra comprar produtos aqui, ó Na 24 barra 7, ó Barra comprar Produtos Dá um espaço e coloque produtos Ó, o boneco vai sumir Seguro do veículo, né? Você comprar o seguro Você vai conseguir trancar e destrancar ele Então segura R$120 Você compra o veículo Depois vem e compra o seguro Pra você dar um barra abrir E o barra fechar, beleza? Tem o GPS aqui, mano 500 é pra me tirar daqui Mas o GPS Se você tiver algum bug Dizendo que você não tem GPS Você vem aqui e compra de novo, beleza? Tem a agenda Tem o galão de combustível Que é muito útil, beleza? Tem os postos também de gasolina Você dá um barra abastecer Dá um espaço e seleciona o litro Tem o laser da arma Kit aí, reparo, beleza? Kit reparo 5000 Você dá barra kit RP Pra você tá utilizando o kit Tem banana E tem capacete, mano Muito top o servidor, rapaziada Entra aí, mano Pra gente brincar aí, mano É... Toda vez aí Quando eu for abrir uma live, mano Talvez eu vá abrir nesse servidor Talvez eu vá abrir em outro servidor Mas quando eu abrir nesse, mano A gente faz uma resenha muito top Entra aí no meu Discord aí, mano No Discord do servidor também No Discord do servidor, mano Eu vou tá criando uma aba de sorteio Lá pra mim tá sortindo Uma organização e uma corporação Pro servidor ficar MEC Tá ligado, rapaziada? Então entra aí, mano Servidor Muito topzinho Pode brincar aqui, mano Tem um P&D Tem um... Tem tudo aqui, mano Beleza? E é isso aí, mano Muito obrigado por você ter assistido Até aqui, né Agradeço demais Beleza? Espero que vocês tenham deixado o like, né, mano Então deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E é isso aí, rapaziada Entra aí O IP do servidor tá no comentário fixado aí, mano Tudo do IP Do Discord Beleza? Então entra, rapaziada Servidor tá topinha Dá pra jogar de boa É só pra brincar mesmo Beleza, rapaziada? Então é isso aí, mano Tamo junto É nóis Falou! Falou!